Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou começar aqui com um vídeo, ou com uma abordagem diferente àquilo que costuma ser o meu top dos melhores jogos de 2022. Este ano vou fazer este modo diferente. Eu tenho feito sempre com o Edgar e o Hugo Elias. Vou fazendo a mesma com eles, mas depois vamos fazer este modo diferente. Porque eu queria referir mais jogos este ano. Portanto, eu decidi dividir isto em várias secções. E esta é a primeira de todas. Ou seja, hoje vou falar das menções honrosas. Que são alguns jogos que não entram, não no top 10, mas no top 12. Este ano eu fiz um top 12. Ou seja, jogos que não entraram por alguns motivos. Eu depois vou explicar quais. Depois, eu vou fazer depois também com o Edgar e com o Hugo um top 5. Mas mais a falar dos jogos que eles gostaram de jogar. Porque eu depois quero repetir este vídeo com mais pessoas. Se depois, obviamente, as pessoas aceitarem o convite. Mas eu gostava de ter aqui mais pessoas comigo para debater depois com eles. Dar-lhes mais o protagonismo a eles. Para eles poderem partilhar os jogos que mais gostam. E podemos discutir e fazer, quem sabe, algumas brincadeiras com isso. Mas, então, vamos começar hoje com 6 jogos que não entraram aqui no top 12 por vários motivos. Vamos começar com o primeiro, que é o que eu não tenho. E talvez esse seja um dos motivos para o qual ele não entrou. Que é o Endless Winter. Eu só joguei uma vez. Joguei na Essence Pill, porque o Gustavo comprou o jogo na altura. Foi um daqueles que eu fiquei na dúvida. Sabia de comprar ou não na altura. Mas, provavelmente, comprarei em breve, assim que isso estiver disponível aí em alguma loja. A um preço mais simpático. E eu gostei do jogo quando o jogámos. Pareceu-me um pouco não ter todo o nível de interação que eu aprecio cada vez mais. Gosto de jogos com interações entre os jogadores. Não me pareceu que tinha muito. Mas, lá está. Também só o joguei uma vez. Mas gostei do que eu joguei. Gostei das várias possibilidades que tinha. Mas, provavelmente, até há mais interações do que aquelas que eu me apercebi da primeira vez. Mas, gostei bastante do jogo. Acho que estava bastante bem conseguido. Muitas coisas aconteciam, muitas possibilidades. E é um que eu vou querer jogar mais. Muito provavelmente. Se eu conseguir jogar o jogo mais vezes, ele poderá entrar no topo do próximo ano. Portanto, esta era uma das referências que eu queria fazer. Os outros todos. Tenho aqui. Então, a outra referência. E eu não estou aqui a ordenar. Se bem que o top 12 eu vou ordenar. Mas, este não vou ordenar. Mas, vamos pôr aqui todos ao mesmo nível. São jogos que eu acho que são todos muito bons. Mas, normalmente, há aqui qualquer coisa que me faz não colocar. E o próximo é o Tinner's Trail. Eu não coloquei também o Tinner's Trail. Porque, no fundo, isto é uma reimplementação. Apesar de ser considerado um jogo novo. Porque é a edição de Kickstarter. E traz algumas novas dimensões. Algumas pequenas modificações. Mas, isto parece-me que o jogo antigo. O Tinner's Trail já é um jogo mais antigo do Martin Wallace. Portanto, eu não o considerei aqui como um jogo novo. Por isso é que ele não entra no top 12. Mas, eu gostei bastante deste jogo. É um jogo mais levezinho. Por exemplo, muito mais leve que um braço. Ou uma coisa do género. Eu já repeti isto. Quando falei dos jogos que gostei de jogar no final do mês. Numa hora, conseguimos ter aqui uma experiência interessante. Com algum elemento aleatório de descoberta. O que faz sentido. Porque estamos a fazer exploração mineira. E nem sempre sabemos o que vamos encontrar. Mas, temos algumas modos de controlar e mitigar isso. A ordem do jogo faz muito sentido. O sistema de pontuação também é curioso. E é um jogo que se joga relativamente rápido. E esta edição de Kickstarter com estes componentes está muito apelativa. Ou seja, está muito bem conseguido. Bastante colorido. Dá vontade de jogar isto e de olhar para a mesa e vê-la crescer com a nossa exploração mineira. Portanto, foi muito interessante e tinha que o referir. O outro jogo que eu tinha que referir também é aqui o Scout. Este aqui, eu não o introduzi. Porque acho que não é muito útil estar a comparar este jogo. Um jogo desta dimensão. Um pequeno jogo de cartas. Que é quase um filler. Com todos os jogos que normalmente são jogos de caixa grande e de grande profundidade. Mas eu não queria também deixar de referir. Porque acho que ele dentro da sua categoria é mesmo muito bom. Provavelmente para mim um dos melhores jogos deste tipo. De jogos de vasas. Em que vem criar aqui algumas restrições diferentes. O facto de não podemos ordenar as cartas. O facto de podemos depois apanhar algumas penalizações para poder colocar cartas em certos sítios. Que nos permite fazer as combinações. Portanto, isto é muito interessante e muito portátil. E com algumas interações entre os jogadores que nos faz sempre discutir e rir à mesa. E eu acho que isso é muito bom. O outro jogo que também não entrou no top por não ter jogado o número de vezes suficientes. É que o Dom Pierre. Ele vai, e posso já acrescentar isto, vai entrar seguramente no top nacional. Mas para competir com o top internacional. Eu não joguei o número de vezes para poder entrar nessa categoria. Uma vez que é muito mais exigente na quantidade de outros jogos com o qual eu tenho de comparar. Portanto, eu joguei o jogo salvo erro duas vezes. E uma penso que foi até na fase de desenvolvimento. Portanto, a versão final foi só uma vez. E foi na Lariacone já quase há um ano. Portanto, ele não está fresco. Não está fresco e eu precisava de jogar novamente várias vezes para poder ter a certeza se ele entrava no top 12. Mas ainda assim, queria referir porque me parece que é realmente um bom produto deste ano. Depois, outro jogo que também não joguei o número de vezes suficiente para poder entrar, mas que me causou muito boa impressão, foi o Wolf. Joguei apenas uma vez. Foi um bocado caótico porque estávamos completamente perdidos com as regras. Portanto, demorou demasiado tempo. E nem sei se montámos isto como deve ser, porque isto deve-se montar e ajustar de cada vez que se joga. Mas eu gostei bastante da experiência e do tipo de... Lá está, do tipo de experiência que o jogo proporciona. De um desequilíbrio muito grande de poderes, da necessidade dos jogadores se aliarem para tentarem reequilibrar e depois ver o momento em que se deve tentar criar um novo desequilíbrio para tentar ganhar o jogo. Portanto, gostei muito disto, um jogo que é uma espécie de um jogo de guerra, mas é mais um jogo de controle de área, também com uma presença de mesa e com um tipo de ilustração muito único, que também causa impacto. Depois, outro jogo também que me parece muito, muito bom e que eu joguei também apenas uma vez e eu imagino que se jogasse mais vezes também entrava ou entraria no top 12, é o Planet Unknown. Eu joguei apenas na Invicta Kona e depois não consegui voltar a jogar novamente, portanto, é um jogo que eu acho muito bom, pareceu-me muito bom quando o joguei, levezinho, rápido, destes jogos de jogadas simultâneas, que é sempre muito interessante, e ia construir aqui uma representação com estas peças tetris aqui do território deste planeta e com este sistema muito interessante de draft, pecinhas e as barras de produção, pareceu muito bom. Claro que algo abstrato, mas muito interessante dentro da sua categoria e, obviamente, apenas com uma jogada também eu não poderia pôr no top, porque todos os outros jogos que vou entrar no top, eu já joguei pelo menos 4 vezes cada um, portanto, 3, 4 vezes. Portanto, não é comparável, não é comparável. Tal como eu exijo a mim próprio jogar várias vezes para fazer um tutorial de análise, o mesmo tem de ser para fazer estes tops. Então, pronto, estes foram os jogos, as referências de honra que eu queria fazer, dos melhores jogos deste ano, que não entram no top 12 não por serem bons, mas por algumas características que eu acho que não enquadram e não encaixam muito bem com os outros. E, pronto, em breve, muito em breve sai o top 12 e depois sairá também o top dos melhores editados em Portugal e depois também outros tops que eu vou convidar outras pessoas a vir aqui discutir comigo dos melhores jogos que saíram, que gostaram de jogar durante o ano 2022. Então vá, obrigado, adeus! Obrigado, adeus! Obrigado, adeus!